Tem um ditado que diz que você não precisa de leis para pessoas boas E elas nem precisam de leis E para as pessoas, entre aspas, ruins, elas sempre vão achar um jeito de burlar a lei De passar por cima da lei Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ninguém está fazendo nada Então, não tem nem lei Então, assim, o governo, às vezes ele vai colocar alguma lei Por que existe o Congresso? É para adaptar as leis para o mundo que a gente vive hoje Para trazer ali, mexer no legislativo E tem que entender que a pauta digital é importantíssima Ela está no dia a dia já Ela já é, então já tem que ter leis regulatórias disso Não pode deixar solto Então, essa questão do GDPR Foi importantíssima nesse sentido De trazer um pouco também a responsabilidade das empresas A privacidade, direito à privacidade dos clientes Então, é importante que a gente tenha essa discussão hoje em dia Porque as pessoas mais jovens, elas estão crescendo num mundo que tudo pode Tudo dá Então, isso acaba virando um modus operandi E aí, quando isso vira um modus operandi É difícil depois você querer consertar ou arrumar, ajustar Então, tem que ter um bom equilíbrio E acho que o governo não utiliza isso de uma forma adequada Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri